Oi, amores! Eu sou a Jupaiva e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Coisas de Mãe Unvox. Esse programa é dedicado inteiramente a nós mães e eu preciso expressar minha gratidão pela nossa parceira Unvox, essa empresa baiana que se destaca em produtos de qualidade para o lar, cozinha, áudio e som. Nesses Meios das Mães, a Unvox preparou uma promoção muito especial. Na compra de qualquer produto da marca, você concorre a 50 mil reais em prêmios. São 5 prêmios de 10 mil reais cada e se você comprar na nossa loja virtual acima de 500 reais, você ganha um lindo copo de brinde. Obrigada por esse projeto lindo, Unvox! E vamos começar? Quem está aqui comigo hoje é a Milena Serqueira, digital influencer, psicóloga, e está por trás do perfil Depois de Liz. Bem-vinda, Mi! Obrigada, Jo! Adorei o convite. Estou muito feliz, Unvox, por estar aqui hoje. Então, vamos lá? Olha só, deixa eu explicar para eles como vai ser o nosso bate-papo. Vocês mandaram perguntinhas no perfil da Unvox e nós vamos aqui, ó, retirar as perguntinhas de vocês e discursar sobre, bater esse papo mesmo descontraído de mãe para mãe, certo? Preparada para a primeira? Com certeza! Eu sou uma mãe que me emociona um bocado, tomara que eu não me emocione super hoje. Qual foi o momento mais desafiador na sua jornada como mãe? Foram vários. Eu acho que o principal, quando eu tive ela, eu era muito nova. Eu não planejei essa gravidez, mas quando ela veio eu tive certeza que ela era tudo para mim e que ia ressignificar totalmente a minha vida. E com a ajuda da minha própria mãe, eu consegui construir minha maternidade e ser a mãe que eu sou para minha filha. Nossa, mãe é tudo. O que seria das nossas mães, da nossa rede de apoio? Ave Maria! Então, um momento desafiador para mim. O meu parto também foi muito desafiador porque eu tive uma preclância, tive que fazer uma cesárea de emergência, tive que ficar dois dias na UTI sem o meu filho. Então, quando eu encontrei ele no terceiro dia, foi assim, chega, me dá um negócio, vontade de chorar já de novo. Mas foi muito desafiador. E, nos últimos tempos também, eu fui para a Dança dos Famosos. Foi assim, eu já fui chorando, passei lá 15 dias direto, fiquei quatro meses no Rio de Janeiro. Então, os primeiros 15 dias foram os 15 dias chorando, porque eu só tinha me distanciado de meu filho por três dias no máximo. Então, seriam quatro meses vindo em Salvador, quando eu conseguisse, devido ao fluxo do programa. Então, também foi uma fase muito desafiadora, vieram essas duas, assim, na minha cabeça. Porque, as duas, eu me distanciei de Fael. Então, eu tenho certeza que é um grande desafio para toda mãe ser distanciada e filha. Com certeza. E acho que você vai colocar a responsabilidade do seu filho na mão de uma outra pessoa. E, graças a Deus, eu tenho a minha mãe. Então, todas as que eu precisei também me distanciar da minha. Ela que ficou e me ajudou a superar todas as adversidades, né? Viva a rede de apoio. Viva as nossas mães. Vamos lá para a segunda perguntinha. Qual legado você deseja deixar para seu filho ou filha? Ai, como eu tenho uma menina, eu acho que, mais do que nunca, ela confiar nela como mulher, né? Pelo mundo que a gente vive hoje. E ter que conviver com esse mundo machista. Eu acho que isso é uma coisa que eu ensino muito a ela, ela respeitar os limites dela. Ela conseguir, principalmente, aceitar quem ela é do jeito que ela é, independente de qualquer coisa. Independente dos limites que a sociedade impõe a ela mesma. Mas eu acho que é isso. Se respeitar e se amar exatamente como ela é, do jeito que ela é. E ser feliz por ser mulher também. Espero que ela seja uma mãe feliz e apaixonada que nem eu sou. Coisa linda. Como eu já te conheço, claro. Eu não penso muito diferente de você. Eu te sigo, acompanho seu trabalho, lindo. E é exatamente isso que eu quero deixar para o Rafael, sabe? Eu quero que ele entenda quem ele é e que ele respeite as pessoas como elas são, independente, sabe? E que ele consiga se posicionar em relação às escolhas dele, sabe? Para a vida. Eu fico sempre pensando assim, meu Deus, a gente realmente cria filho para o mundo. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso. O filho não vai ficar debaixo da nossa asa a vida inteira. Então, o que eu quero deixar para o Rafael é que ele realmente consiga ser feliz na caminhada, sabe? É muito importante. Eu acho tão importante isso. Eu acho que ela tem que se amar tanto quanto eu amo ela. Eu queria que ela se visse pelo resto da vida. Com seus olhos. Coisa linda. Para mim, é... O meu legado é esse. Que tomara que ela se goste, se ame e se respeite exatamente como eu faço com ela. Perfeita. Perfeita. Mães de meninas realmente têm um desafio. Muito grande. E as mães de meninos também, para diminuir esse mundo machista que a gente está. Como você lida com a pressão social e as expectativas em relação à maternidade? Bom, eu criei o Depois de Li justamente por isso. Por eu ter tido minha filha muito jovem. Eu sofri muito preconceito, né? Ah, vai deixar a avó criar. Não vai dar conta. Não vai conseguir ali educar. E isso me deixou muito nervosa na época. Eu fiquei com muitas dúvidas de quem eu era, de quem eu seria, de quem eu me tornaria. E principalmente fui respeitando o meu processo. Entendi que a maternidade não ia surgir só porque um positivo apareceu num palitinho. Num momento em que eu não estava planejando. Num momento em que eu achava que eu não conseguiria fazer aquilo. Principalmente porque eu era muito nova. Mas o fato de eu ter construído essa maternidade junto com ela, desde que ela saiu da minha barriga e eu ter demonstrado para ela as minhas fraquezas, faço todos os dias com que ela entenda que apesar das cobranças lá fora, o que interessa é o que a gente faz aqui dentro. E é isso que eu tento passar para ela também. Que ela entenda que a mãe dela é falha. Que a mãe dela não vai acertar sempre. Que a mãe dela não vai saber de absolutamente tudo sobre o mundo sempre. Sobre ela sim, mas sobre o mundo talvez não. Mas que eu com certeza vou estar aqui trabalhando e vou construir esse mundo seguro com ela independente da opinião lá de fora. Que maravilha, Ami. E essa semana, essa pergunta veio assim num momento que eu compartilhei sobre isso nas minhas redes. Sobre as pessoas que se acham no direito de apontar para uma mãe e julgar o seu maternar. Cada maternar é único. Cada filho é um filho. E a minha terapeuta, inclusive você que é psicóloga, a minha terapeuta disse, Juliana, você é a mãe que Fael precisa. Então, quando a gente recebe julgamentos não só de amigos próximos, como de seguidores que se acham nesse direito, a gente toma um baque muito grande porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente já vive se culpando por diversas situações que a gente precisa da conta, a gente se cobra, a gente exige que a gente seja a melhor mãe. Então, já é muito pesado as culpas que a gente carrega. Então, quando o outro aponta ainda o que ele acha que deve, ele não sabe da criação que eu quero dar para o meu filho. Ele não sabe... O pai do meu filho foi morar longe, está morando no Rio de Janeiro, e uma pessoa se achou no direito de dizer que eu e ele nascemos para ser artistas viajantes, e não pais e mães. Só que Fael já sabe que a mãe e o pai dele amam o que fazem, amam o trabalho deles. E isso não me faz menos mãe, eu faço o pai dele menos pai. Então, que fique registrado aqui, mamães, que tem mães que nascem e querem ser exclusivamente mães. Maravilhoso. Deve ser muito maravilhoso poder e querer isso. Mas tem mães que querem o complemento da sua vida. Tem mães que amam o seu trabalho, sabe? Então, nós podemos sim ser mães trabalhadoras e um complementa o outro, e nós somos felizes dessa forma. Com certeza. Uma vez até me perguntaram, assim, no Depois de Liz, Ah, você acha que você é a mãe que você sempre quis ser para Liz? E eu fiz, meu Deus, será? Porque eu nunca idealizei uma mãe. Qual mãe eu seria? Minha mãe é mãe de quatro filhos, e se dedicou totalmente à vida, aos quatro filhos. Meu pai trabalhou a vida toda. E eu sempre quis ser psicóloga, né? Desde muito nova, eu adorava isso. E quando eu engravidei, muito nova, sem planejamento, eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu vou ter que abandonar tudo que eu planejei só ser mãe? E tentei, e não deu certo, juro. Porque não era a sua verdade. Eu não fui feliz só tendo mãe. Eu queria ser mãe, mas eu queria ser psicóloga, eu queria ser influenciadora digital, eu queria encontrar um novo amor, eu queria ser filha, eu queria poder viajar. O nosso filho chega para somar. Com certeza. E para somar, incrivelmente, porque é a coisa mais maravilhosa do universo. Mas, às vezes, aquilo não nos completa por total. Existia já uma Juliana antes de Fael chegar. Então, essa Juliana vai existir para sempre. Então, ela precisa ser alimentada com o que te faz feliz também. Então, é muito importante a gente não se culpar tanto por termos que trabalhar e por gostarmos de trabalhar. E não existe mãe ideal, né? Existe a mãe real, existe a mãe possível, existe a mãe perfeita, cada uma para o teu filho, com as necessidades que o filho carrega. E é o que você vai conseguir suprir ali, né? Eu não vou suprir nunca, por exemplo, a necessidade de Fael. Porque eu não sou a mãe de Fael. Então, eu nunca vou dizer, ó, Juliana, você tem que fazer assim. Quem conhece seu filho é você. Vamos lá. Como você mantém sua própria identidade e individualidade enquanto mãe? Uma pergunta complementando a outra. Eu acho que eu nunca deixei que a maternidade me consumisse. Eu nunca quis ser outra mãe. Eu nunca peguei uma mãe e fiz assim, eu quero ser essa. Nem a minha. Eu respeito muito a minha. Amo. E ela construiu minha maternidade comigo. Mas a minha maternidade é única e exclusiva a minha. E acho que mais do que nunca, hoje, eu sou muito segura de mim porque eu não deixei que essa maternidade me consumisse. Em momento nenhum. Eu acredito muito, muito mesmo que minha filha é tudo pra mim. Mas eu vou ser só parte da vida dela. Então, o fato de eu só ser parte da vida dela, eu quero deixar o máximo de coisas incríveis, ensinamentos. Nossa senhora, é tão intenso isso. Eu ia falar pesado, mas não é pesado porque é a realidade. Mas é isso, eles são tudo pra gente, mas a gente é apenas uma parte. E eu ensino isso a ela, eu digo isso a ela, que eu tô criando ela pra um mundo e eu não posso deixar de gostar de mim. Porque eu acho que quando uma mãe não tá feliz com ela mesma, ela não consegue ser uma mãe. E toda mãe quer ver seu filho, todo filho quer ver sua mãe muito feliz. Acho que uma boa mãe é uma mãe que tá feliz consigo mesma, que conquista os seus sonhos, que consegue realizar isso tudo. além da maternidade. E quando aparecem os trabalhos pra mim que eu me questiono, meu Deus, eu vou me ausentar, vou ficar sem meu filho nesse dia, eu fico me perguntando, Fael ia querer que eu fizesse esse trabalho? Fael ia querer me ver feliz, porque eu tô realizando meus sonhos. E como você falou, e cada maternar é único, é único. Claro que a gente ama nossas mães, mas toda mãe erra, gente. Toda mãe erra. Eu já errei em algum momento com o Fael, você com o Liz, minha mãe comigo, minha avó com minha mãe. Então, a gente vive, ninguém nasceu aprendendo a ser mãe. Essa maternidade, ela vai sendo construída, e claro, os erros vão existir. E, exatamente como você falou, eu nunca olhei pra uma mãe e fiz, eu quero ser igual a ela. Nunca fiz isso. Cada filho é um, por que a mãe tem que ser única, perfeita, igual? De forma alguma. Cada mãe é a mãe perfeita para o seu filho. E até porque, se você ensinar, se você colocar, se colocar como essa perfeita, que nunca erra, o que você vai ensinar pro seu filho? Muito provavelmente vai ser uma criança que tem baixa, vai ensinar seu filho que ele não pode errar. Então, até ele vai ficar frustrado quando os erros aparecerem, quando você falhar, a prepotência vem, quando você não puder estar presente, porque vai estar vivendo a outra parte da sua vida. do que você está ensinando pra ele, né? Eu acho que a gente conseguir cultivar o nosso eu, além da maternidade, é o que faz... E seguindo os nossos sonhos, sendo felizes, a gente está estimulando eles a serem felizes também, a lutar pelas suas felicidades, cada um, no decorrer da sua vida, não sair abandonando as coisas por causa de uma pessoa ou outra, né? Seremos sempre exemplos, viu, mamãe? Seremos sempre exemplos, porque, Fael, repercute exatamente o que eu faço. Ele reproduz exatamente as coisas que eu faço dentro de casa. Quais são as pequenas coisas do dia a dia que mais te trazem felicidade como mãe? Ah, eu acho que a primeira, assim, mais marcante pra mim foi quando eu fiz o desmame e eu tive que ensinar ela a gostar de outros alimentos. então eu pegava ela todas as vezes que eu ia preparar o gagal, né? A vitamina com frutas e eu fazia ela participar daquele momento e aquilo trazia ela mais pra perto de mim sempre, né? Então, eu acho que tudo que eu faço, eu tento incluir ela o máximo que eu posso, mostrando pra ela que, apesar de tudo, a gente pode construir um mundinho que é só nosso também. E olha como é marcante o desmame porque ela tem nove anos e você pegou uma coisa de praticamente oito anos atrás pra trazer como uma coisa marcante pra você do dia a dia com ela. Pra mim foi isso, com certeza. Eu trazendo um pouco do dia a dia da nossa rotina de hoje, o que me deixa extremamente feliz é acordar Fael e ver o sorriso dele de manhã, assim, quando ele me olha, nossa senhora, é o sorriso mais lindo, mais iluminado, mais puro que existe. E o sorriso de quando eu pego ele na escola, parece que é Deus chegando. A maior alegria do universo. Parece que tinha um ano sem me ver. Ele vem numa felicidade com um sorriso que as professoras ainda ficam, meu Deus do céu, esse menino é apaixonado por essa mãe. Eu disse, é mesmo. Fico sempre dizendo, ele é mesmo. O sorriso dele, pra mim, é a minha maior felicidade no meu dia. Tenho certeza disso. Vamos à próxima. Tô amando isso aqui, viu? Que fique claro. Como você lida com os desafios da maternidade de forma positiva? Acho que eu tento entender que eu não vou acercar sempre. E eu não deixo de ser a mãe maravilhosa que eu tento ser todo dia, porque eu não vou acercar sempre. Eu tento entender que eu não vou estar sempre presente. Eu tento entender que eu não vou conseguir poupar minha filha de absolutamente todas as dores que ela vai sentir na vida e que tá tudo bem porque ela precisa aprender a lidar com isso da maneira dela, assim como eu aprendi a lidar da minha maneira. Somos mães, mas somos seres humanos. Todo ser humano está aí passivo de erro e de acertos e que nossos acertos sejam sempre maiores. Mas estamos todos nesse mundo cheio de desafios nos descobrindo diariamente. É entender que você não vai acertar sempre e tá tudo bem. E nosso maternidade vai mudar constantemente porque o nosso filho vai crescendo, vai amadurecendo, vai criando personalidade e o nosso maternidade vai nesse caminho junto com ele. Demandando outras necessidades que a gente nem sabia que a gente poderia suprir, né? Nossa! A gente não sabe como é que a gente aguenta a coisa, viu? Dá conta. Vamos lá. Mais uma. Vocês arrasaram nas perguntas, viu, amores? Arrasaram. Como você imagina que seu filho irá se lembrar de você no futuro? Vou chocar. É isso que eu ia dizer essa sim agora. Não sei como vai, mas eu espero que ela lembre que eu tô batalhando por um mundo melhor pra ela. tudo que eu faço hoje, tudo que eu tento conquistar, com certeza, é pra entregar o melhor que eu posso. Coisa linda. Eu não consigo começar a falar. Se eu começar a falar, eu vou chorar. Mas eu quero que ele lembre que a mãe dele sempre fez tudo por ele e que ele é muito especial. Eu quero que ele se coloque nesse lugar no mundo de tipo, eu sou uma pessoa especial pro mundo, não só pra minha mãe, sabe? Eu tô no mundo porque eu vim pra fazer diferença aqui. Tem um propósito pra eu estar aqui. E que ele veja como a mãe dele sempre buscou a felicidade dela e que ele busque a dele sempre. Que ele se inspire na mulher retada que a mãe dele é. Que ele seja um homem incrível. Oi, gente. Tem que ter uma pausa. A gente tem que até às vezes deixar de falar umas coisas porque tem coisas que se a gente fala nem consegue. Vamos lá. Qual foi o maior aprendizado que você teve com sua mãe e que você aplica na maternidade? Que eu sou capaz. porque eu sou capaz. Minha mãe criou quatro filhos com meu pai trabalhando dia e noite praticamente sozinha e quando eu engravidei eu fiz eu não vou dar conta. Eu tive muito medo de não dar conta e ela fez se veio é porque você vai conseguir. Não vai ser fácil. Não foi. Não é. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Você tem uma coisa que não é fácil. Mas ela me disse isso eu lembro quando eu comecei a amamentar doeu muito feria e tudo mais e eu dizia a ela eu quero parar eu não vou aguentar e ela fazia vai melhorar você precisa passar por essa fase agora vai melhorar e você vai você nunca mais vai se arrepender de ter passado por essa fase pra viver essa amamentação incrível essa ligação e tudo mais que você vai passar sempre pense se você é capaz se veio é porque você vai dar conta de algum jeito. e minha mãe é uma mulher muito forte e quando você falou assim que o maior ensinamento é que você é capaz eu acho que nossas mães né dessa época passada elas vêm com uma coragem com uma força gigante minha mãe teve três filhos e às vezes eu pergunto ela eu falo bicho o intervalo da gente é muito pouco sabe em cinco anos ela teve três filhos a diferença sabe e aí minha mãe como é que ah minha filha era um nas pernas um aqui eu no fogão e eu sempre dando conta então essa força essa coragem isso de nunca desistir de ir atrás minha mãe é trabalhadora sabe até hoje minha mãe perde noite trabalhando então tipo eu fico assim meu Deus a gente consegue a minha ficou sempre em casa dando conta de quatro crianças praticamente sozinha e deu duro pra caramba e a sua e a minha ela trabalhando e eram duas mulheres foram duas mães incríveis são são duas mães incríveis são duas mães incríveis vamos lá mais uma como você acredita que a tecnologia está impactando a maneira como as mães criam seu filho hoje em dia principalmente em facilitar eu acho que quanto mais tecnologia pra facilitar o dia a dia da mãe que é corrido que é maçante que às vezes sobrecarrega eu acho que a tecnologia precisa as mães precisam dessa ajuda pra que que o dia a dia seja menos dolorido porque tem dias que é só com a glória tem dias que eu paro assim pra imaginar como foi minha mãe educando os três filhos dentro de casa sabe com com a baixa tecnologia que tinha na época e com pouca tecnologia e hoje em dia o que a gente mais ouve são críticas em relação às telas pras crianças só que cada dia que passa eu faço cada mãe sabe o que faz pro seu filho então eu não estou fazendo com que meu filho use tela o tempo inteiro porque eu não quero brincar não quero isso não quero aquele jogo ele na televisão deixo com o celular na mão não é isso mas as telas elas ajudam muito a gente em vários momentos e os conteúdos que são feitos hoje em dia tem muitos conteúdos que meu filho estava falando em inglês porque ele assistia esse tipo de vídeo então tem muitos vídeos educativos de verdade que trazem coisas legais para as crianças então as mães que apontam e criticam tela meu filho não usa tela não eu pensava antes né eu falei não meu filho só vai ver televisão depois de três anos não foi possível para mim a minha realidade não me permitiu então às vezes eu não consigo num restaurante comer se eu não deixar ele assistir algo rapidinho cinco minutos sabe a gente negocia sempre o tempo porque viver hoje em dia na intensidade que a gente vive de que tanta coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo e às vezes estar com ele é muito difícil coisas como a tela né da tecnologia não nos beneficiar não nos ajudar historicamente falando antigamente crianças eram criadas por comunidades ou seja uma mãe só não criava uma criança sozinha as tias as avós todo mundo morava junto e criavam-se junto hoje em dia a gente e as crianças em casa e aí como é que você dá conta de tudo e trabalha e entrega prazo e faz as coisas pra você e tem um tempinho pra tomar um banho sem a ajuda da tecnologia não tem como não tem na minha casa não tem dez pessoas pra me ajudar a criarem isso eu preciso de ajuda então às vezes um filminho ali salva uma demanda que eu tenho que fazer e sempre assim eu acho que nada em excesso é bom com certeza mas também ser radical com tudo não faz bem pra ninguém é isso vamos usar ao nosso favor sabendo usar né vamos a mais uma qual é o conselho mais valioso que você recebeu como mãe e que gostaria de passar adiante eu posso falar logo pode você pensa eu acho que eu tava aqui num ponto assim longe olhando pra escolher um mas vou falar dois é o seu maternar é único só você sabe o que é viver com o seu filho só você conhece o seu filho como você conhece então só você sabe sobre o seu maternar não deixe que ninguém te julgue te aponte ou fale que você deveria fazer assim ou deveria fazer assim você sabe o que você deve fazer tá você não é igual a ninguém mãe o seu filho é único e você é única e uma outra coisa que me marca muito me marcou muito e eu carrego pra vida é que você é a mãe necessária para o seu filho você é a mãe escolhida para ser dele então é porque a relação de vocês é maior que tudo e porque você vai dar conta das demandas com ele que ele precisa e você vai ser sempre a mãe necessária pra ele não queira ser não ache que você é pouco mãe com uma mãe fraca ou você poderia ser uma mãe melhor não você é a mãe necessária pra ele eu acho que pra mim foi seja carinhosa com você tá tudo bem não dar conta de tudo tá tudo bem as coisas não saírem como planejado e elas não vão sair como planejado sempre com certeza e tá tudo bem você não ser a mãe inclusive que você achou que seria porque você não tem como prever o futuro você não tem como prever como a criança vai ser e se tudo que você tá escolhendo agora vai dar certo e tá tudo bem porque nenhuma mãe nenhuma mãe eu acredito fielmente que faz uma escolha pra tentar prejudicar seu filho e ainda que a gente faça escolhas erradas e que isso acabe acontecendo não foi por querer então e a gente recalcula a rota e segue seja benevolente com sua maternidade eu acho perfeito perfeito ficou bem sério o assunto não foi? tomara que veio uma pergunta agora pra dar uma descontraída como você equilibra sua vida pessoal profissional e maternal é tudo um caos pode ser isso pode ser gente como é esse equilíbrio tem balança essa balança existe eu acho que entendendo que eu não vou dar que nem sempre vai estar tudo 100% as 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 rotas vão ser recalculadas diariamente gente diariamente e eu tô eu faço um curso e no curso apareceu essa semana que tem horas que sua prioridade vai ser a família tem horas que sua prioridade vai ser o trabalho as necessidades da gente vão mudando com o tempo tem momentos que você tem um problema de saúde você precisa dar atenção àquilo tem um problema que seu trabalho demanda demais numa época específica do ano carnaval da vida não posso não tenho como priorizar outra coisa senão o meu trabalho naquele momento naquela semana do carnaval então é o tempo inteiro num equilíbrio desequilibrado que a gente faz na nossa vida eu acho que a gente tem um ideal de que equilíbrio é estar tudo 100% quando na verdade é você entender que às vezes um lugar na sua vida vai estar 50% uma demanda vai ser e outro 20% e que você vai ali e a vida é isso você ir se equilibrando no desequilíbrio a vida é uma dança a vida com certeza é uma dança a vida a gente vai dançando conforme a música que nos é tocada com certeza e vamos nessa vamos dançando e dando conta do que a gente consegue porque de tudo é muito difícil vamos lá qual o momento mais especial que você já viveu com o seu filho pode listar mais de um se quiser são quantas horas de podcast qual o momento mais especial que você já viveu com o seu filho vou precisar de umas duas horas e meia tá tudo bem produção se o meu tem quatro anos eu vou precisar de mais ou menos isso você só tem nove e a gente dobra aí o seu tempo eu acho que quando eu me mudei eu me mudei de Salvador fui morar em Recife com o padrasto da minha filha e eu tive uma conversa muito honesta com ela muito mesmo e eu disse a ela eu fiz a gente vai e a gente vai tentar e eu vou fazer de tudo pra dar certo mas se não der a gente vai tá junto e ela fez tá bom mãe então vamos e fomos e deu muito certo e deu errado também e a vida todo o tempo estávamos juntas eu acho que é isso é a gente vai tá junta independente de qualquer coisa e ela fez tudo bem vamos e confiou em mim maravilhosa eu não sei tá listar assim vem muita coisa na cabeça mas com certeza é um momento muito especial pra mim pra minha vida foi quando eu pai eu nasceu que eu tive a primeira conversa com ele fora da barriga porque eu sempre conversei com minha barriga com ele na barriga filho a gente passou eu passei uma gravidez muito difícil porque a pandemia começou eu tinha 22 semanas então meu sonho de ser mãe meu sonho de andar com minha barriga assim ó curti minha mãe minha avó curti minha gravidez junto comigo eu não tive isso então foi uma gravidez super difícil mas eu sempre tive ele comigo assim eu sempre dividi tudo com ele a vovó não tá aqui perto a titi a dinda não tá aqui perto o vovô não tá aqui mas tá todo mundo bem explicava o que tava acontecendo o mundo tá passando por uma coisa filha estranha diferente estamos todos nos adaptando nesse momento enfim sempre conversei muito com o Fael e no dia que eu fui pro hospital eu fui com a pressão 19 por 12 a médica já falou pra mim leva tudo então eu já sabia que eu só sairia de lá com ele no meu braço e eu tive que tomar uma medicação pra baixar a pressão pra fazer a minha cesárea e por essa medicação eu tinha que ficar na UTI em acompanhamento então quando ele nasceu eu pedi pra trazer ele pra eu conversar com ele e explicar o que tava acontecendo aí dá vontade de chorar de novo então eu conversei com ele filho você tá ótimo a mamãe que não tá a mamãe precisa de um acompanhamento mais especial num lugarzinho que aqui do ladinho eu vou tá do seu ladinho a gente vai tá só separado você vai tá no quarto com o papai e a vovó e a mamãe vai tá e assim que a mamãe ficar boa a gente vai se encontrar de novo e o que era um dia na UTI um dia sem ele viraram dois dias porque eu acabei tendo uma hemorragia muito grande minha pressão foi pra seis por três de dezenove vai pra seis então assim eu fazia orações e orações no hospital foi bem difícil e quando a gente se reencontrou nesse terceiro dia de vida dele foi assim a coisa mais especial da minha vida realmente esse momento pra mim vai ser sempre inesquecível eu nunca vou conseguir falar sobre ele sem me emocionar nunca acho que esse dia não vai chegar não vai ter terapia que dê conta de fazer essa mágica acontecer tem que chorar tem que sentir mas foi realmente a coisa mais forte assim da minha relação com o Fael que aconteceu e diariamente a gente tem essa mesma troca de um conversar com o outro sobre tudo é muito engraçado sobre tudo que ele quer aí tem gente que fala meu Deus meu filho não me conta nada aí eu não quero dizer pra essa mãe tipo você conversa eu só falo assim mas você conversa as coisas com ele você também conta porque você pode estimular ele a te contar mas eu tenho certeza que o Fael quer me contar até do passarinho que passou porque eu sempre conversei tudo muito com ele então essa relação da gente é essa nossa relação é assim entendeu e a mãe tá assim já acabada destruída vamos lá tá quase acabando viu faltam duas vamos lá qual é a sua abordagem para lidar com o conflito e a discordância entre pais e filhos a minha conversa já trazendo o que eu acabei de falar as perguntas estão vindo meio com uma conexão cronológica sorteada aqui do universo eu citei isso na última pergunta e é justamente isso a gente conversa eu digo a ela eu falo a ela que tá tudo bem que as coisas não vão dar certo mas se a gente mantiver um diálogo sincero e honesto a gente vai resolver vamos resolver não sei como mas a gente vai resolver se houver essa conexão é o que eu sempre peço a ela pra que nunca me esconda nada porque não interessa o que aconteça e não interessa quanto vai me machucar eu vou estar sempre muito mais machucada se você esconder alguma coisa de mim eu digo isso a ela constantemente então até quando ela faz alguma coisa que provavelmente vai tomar uma punição ela chega e faz eu fiz porque ela sabe que se ela não me contar e eu descobrir eu falo a ela eu conto a ela eu vou ficar decepcionada eu vou ficar triste e eu te conto tudo quando eu erro eu chego pra ela e falo errei desculpa não deveria ter agido desse jeito e ela diz tá bom mãe porque quando ela me pede desculpa eu tenho a mesma compreensão então acho que é isso essa troca honesta e sincera acho que o diálogo é muito importante muito importante eu sempre converso muito com o Fael tudo e entender que cada um é um sabe ele vai trazer as opiniões dele sobre as coisas vai trazer o que ele sente e cabe a nós também tentar compreender entender o sentimento deles e a gente aprende diariamente com nossos pais até hoje e meu pai na Sexta Santa falou o seguinte eu aprendi muito com meu pai só que eu aprendo muito com meu neto também então ele falou de Bruno que vai fazer dez anos agora e ele falou que aprendeu com o Bruno o Bruno falou pra ele vou cada um é um né aí eu vejo meu pai dizendo que está aprendendo com o neto e a gente vai aprendendo um com os outros diariamente conviver não é brincadeira nós somos muito diferentes e realmente cada vez que a gente tiver mais diálogo e mais compreensão com o próximo vai ser muito mais tranquilo vai ser muito melhor e vamos a nossa última pergunta nem queria que acabasse eu não queria não tá mas vamos lá na sua opinião por que tem coisas que só as mães sabem ah eu acho que o fato da gente ter um corpo que gesta uma criança durante tantos meses e que ela vai se construindo ali e sentindo tudo que você sente e vivendo tudo que você vive as felicidades e as seguranças os pensamentos é vivendo você dá uma magia pras mães eu acredito muito nisso eu não eu não romantizo a maternidade eu não divulgo isso que somos que vamos dar conta de tudo que a gente vai acertar sempre mas eu acredito fielmente que você tem um neném que tá ali dentro de você por tanto tempo e vai te transformando a cada a cada semana a cada mês e vai gerando uma força uma coisa extraordinária é inexplicável é inexplicável e eu acho que por isso que a gente só a gente sabe e quando eu me falava sobre o ser mãe ser mãe é isso é aquilo é aquilo outro ainda ninguém conseguiu traduzir não, não dá é tudo aquilo que a gente sempre ouviu e muito mais e sobre o que eu falei é a gente realmente nasceu pra ser mãe do nosso filho não tinha outra mãe pra Liz não tinha outra mãe pra Fael então a ligação da gente eu já acredito que seja uma coisa do divino já do além daquilo que não tem explicação que a gente só sabe sentir então eu já sou mãe de Fael desde que eu nasci eu já tava predestinada a ser mãe de Fael então com certeza essa conexão da gente é maior que tudo então realmente tem coisas que só a gente sabe quantas mães o filho sente alguma coisa cai, machuca, faz alguma coisa a mãe sente gente, deixa eu contar um segredo isso é super real tem muito isso quando você tem um neném e você tá ali amamentando e o neném terminou de sair da sua barriga todas as vezes que o neném acorda mesmo estando distante de você o seu peito dá sinal o leite começa a sair você nem tá perto da criança mas a criança acorda e o corpo diz assim a criança acorda vou lhe dizer eu voltei a trabalhar Fael tinha 3 meses no dia que Fael fez 3 meses eu voltei a trabalhar eu voltei a dar aula que quando tava na pandemia meu estúdio reabriu eu voltei a dar aula no dia que ele completou completou 3 meses eu sentia exatamente a hora que ele tinha acordado eu mandava mensagem pra casa Fael acordou, né? só o que é que você tem eu digo eu sou mãe, amor é só apenas isso só eu sei então com certeza minha gente tem coisas que só a mãe sabe e chegamos ao final ao nosso podcast Coisas de Mãe Unvox Mi, muito obrigada nossa foi uma delícia espero que vocês tenham gostado amores e não posso terminar sem agradecer a Unvox nossa parceira por esse projeto lindo por estar nos abrindo mais portas pra falar sobre a maternidade a maternidade real a maternidade de duas mães ali trabalhadoras que vivenciam diariamente a rotina com seus filhos trazer um pouco da nossa vivência aqui muito obrigada viu Mi também por estar aqui com a gente eu amei eu amei o nosso papo agradeço muito principalmente a Unvox a Unvox minha parceirona obrigada por dedicar esse espaço só pra gente né? pras mães que quase nunca tem tempo de nada e estamos aqui tirando um tempinho pra falar o que a gente mais gosta é o assunto que a gente mais gosta de falar com certeza com certeza um abraço pra nossa parceira Unvox que não só fez essa promoção do dia das mães especial mas também reconheceu esse compromisso de celebrar esse momento tão especial pra todas as mães e se você não sabe ainda o que vai dar de presente pra sua mãe compre um presente Unvox que eu tô garantindo a você que vai ser incrível dica da Ju e dica da Mi que a gente ama todos os produtos Unvox e Unvox está sempre com a gente Um beijo Amore Um beijo galera